Eu queria confessar Fique triste assim Chega mais perto de mim Que eu quero te abraçar Enrolar contigo numa tempestade de paixão Quero envolver seu corpo de amor E depois de um longo beijo adormecer E dormir contigo a sóis a meia-luz Não, não fique triste assim Chega mais perto de mim Que eu quero te abraçar Enrolar contigo numa tempestade de paixão Quero envolver seu corpo de amor E depois de um longo beijo adormecer E dormir contigo a sóis a meia-luz Enrolar contigo numa tempestade de paixão Quero envolver seu corpo de amor E depois de um longo beijo adormecer E dormir contigo a sóis a meia-luz E dormir contigo a sóis a meia-luz E dormir contigo a sóis a meia-luz